Essa semana, trouxe um vídeo aqui pra vocês falando do top 20 altcoins e quais dessas altcoins tem o potencial pra tá subindo aí mil por cento. O que vocês gostaram? Deixaram um like no vídeo, deixaram nos comentários e por esse motivo tô trazendo mais um vídeo pra falar do top 30. Vou continuar de onde parei, vou deixar o vídeo aqui na descrição do top 20, onde falei do top 20, quais dessas tem potencial. Depois desse vídeo você pode voltar, clicar no link aqui embaixo e assistir aí o top 20, tá? Hoje a gente vai continuar a partir de onde paramos no vídeo passado, até o top 30. Vamos falar aí do top 30, quais das altcoins do top 30 tem potencial pra tá alcançando mil por cento. Se você tem alguma das altcoins do top 30, assiste o vídeo até o final. E um detalhe importante, eu comecei a trazer esse vídeo porque lá atrás quando comecei no mercado, eu tinha como uma das minhas estratégias focar só nas altcoins do top 20 a top 30. Ou seja, isso mitigava o risco por estar se expondo em altcoins maiores e com projetos melhores também, porém com potencial menor também, onde poderia chegar a 10x, 11x, 12x de potencial de valorização. Mas eu não precisaria estar analisando 2, 3 mil altcoins de uma vez. Analisando apenas e acompanhando apenas 20 a 30 altcoins aí, porque são as principais do mercado. Então se você tá começando aqui agora, é um vídeo importante pra você também, tá bom? Então vamos lá, eu quero estar te mostrando aqui as altcoins do top 30. Parei no top 20, onde a Léo tava no top 20, Léo tava entre Léo e Dai. Agora a gente tem aqui a Litecoin. O Litecoin é a próxima altcoin e vamos dar continuidade até o XMR, o Moneiro. Se você tem alguma dessas aqui, assiste até o final. Se você não tem, acompanha que é pra você entender um pouco dessas altcoins aqui que tá no top 30 e que pode te dar aí oportunidade, tá bom? Antes de falar sobre essas altcoins, pessoal, preciso te passar aqui como que tá o Bitcoin. O Bitcoin nesse momento tá estagnado, tá parado. A gente não tem tanta flutuação, mesmo com dados de inflação para os Estados Unidos. Veio ruins, tanto dados de inflação que veio acima do esperado. Ou seja, a gente tem aí um leve aumento na inflação nos Estados Unidos, quanto pedido de seguro de desemprego que veio acima do esperado, mostrando que a gente tem um aumento no desemprego lá nos Estados Unidos, tá bom? Curto prazo a gente tem pouco volume, sem muita expectativa e liquidação, mas a gente não tem tanto. Então, mercado pode ficar estagnado aqui nessa região entre 60 mil a 62 mil dólares por unidade. Isso pra Bitcoin curto prazo. Médio prazo, já trouxe análise aqui pra vocês. Médio prazo continua acreditando na possibilidade de 60 mil ser uma estrutura de alta pro preço do Bitcoin dar continuidade no movimento, formando aqui uma base e confirmando a estrutura pra buscar 73 mil dólares por unidade, tá bom? Isso é uma análise de curto e de médio prazo. Pra você que não me acompanha e que não acompanhou as análises dos últimos vídeos que trouxe aqui pra vocês, se inscreve aí no canal, tá bom? Sendo assim, você vai estar acompanhando todos os vídeos que vou estar postando aqui e vai entender o que eu tô falando sobre análise. Pra gente não se estender tanto no Bitcoin, vamos lá pras altcoins. Primeiro aqui, o Litecoin. Se você não assistiu até o Top 20, o link tá na descrição, assiste esse primeiro. Depois você vai lá no Top 20, tá bom? Litecoin tem potencial pra mil por cento, ou seja, pra 10x de valorização? Acredito que seja difícil, tá? O Litecoin precisaria chegar a 48 bilhões. Essa foi uma dúvida que muita gente teve, porque eu comparo aqui a uma multiplicação de 10x no valor de mercado ou no market cap. Muita gente me perguntou assim, Luiz, mas você não tá levando em consideração a questão da entrada de tokens no mercado no período do ciclo. Porém, pessoal, a gente tá falando aqui desse ciclo, o ciclo atual, ou seja, nos próximos seis meses. Então, nos próximos seis meses, mesmo que entre mais tokens em circulação, dessas altcoins que eu vou passar aqui pra vocês, não vai ser tanto. Vai ser uma quantidade bem pequena, que não vai afetar. Então, a gente pode levar em consideração só a multiplicação de capitalização de mercado. Agora, se a gente fala até o próximo ciclo de alto, a gente tá falando aí de mais quatro anos. Então, a gente leva em consideração a quantidade de tokens que vai entrar nos próximos quatro anos. Porém, a gente tá falando aqui de seis, sete meses apenas. Em seis, sete meses é um prazo curto, um prazo pequeno pra entrar muitos tokens em circulação. Então, a gente descarta essa possibilidade de uma grande entrada e leva só em consideração o valor de mercado em multiplicação de 10x, tá bom? Litecoin tem potencial pra chegar a 10x? Na minha opinião, não. Litecoin pode chegar ali a 5, 6x no máximo. Quando a gente vai observar o gráfico até alta máxima histórica, o Litecoin tem potencial pra chegar lá em cima nos 315, observando alta máxima histórica anterior, ou até mesmo 400 dólares por unidade. Isso significa que o Litecoin tem potencial de chegar ali a seus 5, 6x atualmente. Isso trabalhando com números reais, tá? Porque o Litecoin teve potencial de chegar aqui em cima, lá no passado, mesmo potencial ele continua tendo porque não entrou tantos tokens em circulação. Então, o Litecoin pode chegar ali nos seus 500 dólares, 450, equivalendo ali a aproximadamente 600 a 700% de potencial de multiplicação. Litecoin, se eu tivesse em carteira, eu desconsideraria esperar 10x, esperar 1000%. Por quê? É um ativo que já vende muitos ciclos, é um ativo que você, observando aqui em ciclos passados, ele andou lateral, ou seja, ele não consegue romper alta máxima histórica e ter uma valorização tão expressiva. Então, no médio e longo prazo, ele é um token mais lateral, um token que anda mais de lado, tá bom? Então, eu esperaria aqui no Litecoin, 400 dólares, se eu tivesse em carteira entregando aí 500%, tá bom? Próximo ativo, Uniswap. Não acredito que Uniswap vai chegar a 80, 100 dólares, como algumas pessoas estão falando por aí. Por quê? O Uniswap está enfrentando alguns problemas com a SEC, que isso dificulta a entrada de novas pessoas no ativo, mesmo que está subindo 24% nos últimos 7 dias, 13% nas últimas 24 horas. O Uniswap, ele voltando até a alta máxima histórica, vamos observar quanto que o Uniswap pode entregar chegando a alta máxima histórica. A gente está falando de 400% também. O Uniswap pode ser uma altcoin, que assim como o Litecoin, ele pode andar de lado, andar lateral no longo prazo, porque está enfrentando alguns problemas com a SEC. Ativos que estão enfrentando problemas com a SEC, como por exemplo o XRP e outras altcoins, teve dificuldade de romper a alta máxima histórica e ter uma projeção muito grande, de subir muito. Por quê? As pessoas que querem entrar no ativo, vai buscar por ativos que não estão sofrendo problema nenhum com a SEC ou estão tendo qualquer problema que seja. Então, a gente vai ter as pessoas entrando em novos projetos, em projetos que têm mais potencial, tá bom? Mas não significa que o Uniswap não vai subir. Vai sim subir, entregar 400%, 500% ou até 700%, assim como o Litecoin. Mas 10x, que é o foco do vídeo, talvez não, tá bom? Próximo ativo, o BitTensor, o Tau. O Tau sim tem potencial para alcançar 1000%, 10x, tá? O Tau não tem tanto histórico, quando a gente vai observar aqui no gráfico, mas é um ativo que eu estou vendo muita gente falar sobre ele. Não acompanho tanto, mas é um ativo novo. E o que eles estão entregando vai ter muita usabilidade. A gente teve uma valorização aí nas últimas semanas de aproximadamente 125%. O seu potencial era bem maior quando estava aqui embaixo em 250%, obviamente, porque chegando a 2.500, a gente teria ali uma multiplicação de 1.000%, já teria os 10x, em aproximadamente 2.500, 2.400. Agora, em 570, fica um pouco mais difícil, e lembrando que já subiu muito, tá? Então, pouco mais de cautela para o Tau, mas tem o potencial de chegar ali a aproximadamente 40 a 50 bilhões de valor de mercado. Indo ali para o top 15, aproximadamente. Top 15, top 10, tá bom? Só que um pouco de cautela agora, porque já é um token que subiu mais de 100%, está muito esticado, precisa corrigir, e o seu potencial vai ficar mais interessante se voltar para os 400 dólares, 300 dólares. Aí sim, fica interessante a possibilidade de chegar a 10x, acaba aumentando, tá bom? O APT, o APT eu acreditava que tinha muito potencial quando foi lançado, foi um token que eu acompanhei o seu lançamento, porém, é um token que está andando de lado, assim como o XRP, assim como o Litecoin, no médio prazo, no médio e longo prazo, é um ativo que está andando de lado. Ou seja, é um ativo que pode chegar a alta máxima histórica e ter uma resistência muito grande. A gente está falando de 140% de potencial de valorização. Para o APT subir aproximadamente 1.000%, ele precisaria subir a 80, 90 dólares por unidade para conseguir entregar os 10x, 1.000%. Muita gente fala que a alta máxima histórica foi em 100 dólares, mas isso daqui você desconsidera. Isso daqui é histórico de lançamento na Binance. Quando lança na Binance ou em uma exchange grande, a gente tem todo esse pavio enorme aqui, porque eles precisam prover liquidez, injeta liquidez de uma vez e depois vai despejando os tokens aos poucos. Então a gente tem esse grande pump, depois a gente tem toda essa queda, até voltar o preço aqui do ativo de fato, que seria um preço de 8 dólares para o lançamento, o dia do lançamento ou a semana do lançamento. Tá bom? Então vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Muita gente acredita nesse projeto, nesse token. Pode chegar ali a ser 800, 700% de potencial de multiplicação, mas eu teria um pouco mais de cautela para o APT. Tá bom? Ele precisaria de 40 a 45 bilhões de valor de mercado para chegar ali a aproximadamente 10x. O APT eu vou deixar ele em observação, porque a gente precisa acompanhar como vai ser o desenrolar do projeto. Tá bom? Então vai ser um ativo que eu vou deixar meio de lado, meio que em observação para a gente estar acompanhando aí. Tá bom? O PEP esquece de precisar de 38 bilhões de valor de mercado para chegar a 1.000%. Não é que seja impossível, porque 38 bilhões outras memecoins já alcançaram e passaram esse valor, mas por ser memecoin, eu vou deixar ele também em observação. Não vou colocar aqui como potencial de 10x, para você não sair se expondo em PEP, mas também não descarto, porque memecoin é muito imprevisível. Tá bom? O ICP, Internet Computer, com 37 bilhões, já teve bem mais valor de mercado, no seu lançamento chegou ao top 5, ultrapassou grandes altcoins e de lá para cá só caiu. O ICP tem um bom projeto, um projeto bem futurístico, e é um projeto que a gente precisa estar acompanhando, porque o ICP já teve um valor de mercado enorme, estava no top 5, como tinha falado anteriormente, é um projeto que tem potencial, é o segundo projeto aqui que tem potencial para alcançar 10x, alcançar ali seus 1.000% ou talvez até ultrapassar, chegando a 37 bilhões de valor de mercado. O ICP teve um market cap gigantesco no seu lançamento, a gente teve uma flutuação enorme, foi uma das maiores flutuações para lançamento, e para ele chegar a 1.000% de valorização ou de multiplicação, ele precisa voltar aproximadamente 70 a 80 dólares por unidade, o que não é impossível. Quando a gente vai observar a sua alta máxima histórica, que foi aproximadamente 250, eu vou considerar nesse momento 250, e desconsiderar todo esse pavio aqui, mas de lá para cá foi só queda, e a possibilidade ou probabilidade de uma alta pode chegar até meio do caminho, aqui 80 a 90 dólares por unidade, entregando aproximadamente 1.000%, que seria os nossos 10x. Então, o ICP tem projeto, a gente precisa acompanhar a entrega do projeto, e também acompanhar como está sendo o desenrolar e a usabilidade desse projeto. Então, é interessante estar acompanhando, porque 3 bilhões aqui para o ICP é pouco, o ICP está em fundo e tem a possibilidade de ser um projeto grande aí no ciclo de alta, porque quando inicia o ciclo de alta, as pessoas não se importam se está entregando muito, se está entregando pouco, é um projeto interessante, está entregando alguma coisa, tem uma equipe pública, está em fundo, se tem esses requisitos, a galera começa a comprar, porque vai realizando Bitcoin, vai realizando Ethereum, e as altcoins começam a subir muito, e as oportunidades estão nas altcoins, que tem esses critérios e está em fundo. Então, altcoins como o ICP, pode ganhar muito valor de mercado, quando o mercado cripto começa a subir, depois o FET, o FET, na minha opinião, eu tenho o FET, e o FET agora passa a ser o ASI, eu acredito que tem potencial para estar alcançando 33 bilhões de valor de mercado, ou alcançando os 10X, FET pode chegar a 15, 16 dólares por unidade, por ser o principal projeto de inteligência artificial do mercado, lembrando que o ASI é a junção do AGICS, FET e OCEAN, é uma junção dos três principais projetos de inteligência artificial do mercado, ou seja, a gente tem a principal inteligência artificial da blockchain, aqui, que hoje se chama ASI, por esse motivo, que eu acredito que tem potencial para ultrapassar 33 bilhões de valor de mercado, ou ultrapassando 10X, tá bom? Caspa teve o seu momento, teve o seu momento de multiplicação, subiu muito, está um pouco esticado, está com 3 bilhões de valor de mercado, pode chegar ali a 6, 7, 8 bilhões, mas não acredito que pode entregar aí mais 10X, tá bom? Poderia entregar quando estava em fundo, entregou 10X, entregou 1000%, mas agora não acredito que vai entregar tanto lucro, ou seja, entregar 1000% de multiplicação, tá bom? Depois a gente tem aqui o FDUSD, que é uma stablecoin, e depois o XMR. XMR é um ativo, o Moneiro é um ativo de outros ciclos, acredito que está um pouco frio o seu segmento, acredito que é um ativo, por já ter passado por vários outros ciclos, não ter ganhado tanto mercado, está um pouco frio, muito difícil chegar a 28, 30 bilhões de valor de mercado entregando ali 10X, não significa que não vai subir, pode subir, o seu segmento pode voltar a virar hype, alcançar 1000% de valorização, mas é um ativo de outros ciclos, e que está frio, tá bom? Então, não acredito que pode chegar a 10X. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui nos comentários, e fala aí se vocês querem até o top 40. No top 40, a gente está falando de MATIC, a gente está falando de Ethereum Classic, a gente está falando de XLM, Render, STX, e várias outras altcoins aí, que provavelmente vocês têm em carteira. Então, se você quer até o top 40, deixa aqui nos comentários, tá bom? Enfim, é isso, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi.